A Idade Média, muitas vezes, é retratada como uma era sombria, mergulhada em trevas, sujeira e batalhas incessantes, ou, ao contrário, como um período romântico, habitado por belas damas, corajosos cavaleiros e nobres reis residindo em majestosos castelos. Devemos, em parte, agradecer ao cinema e à literatura popular por estabelecerem muitos estereótipos sobre esse período histórico. No entanto, é importante lembrar que a Idade Média durou do século V ao XV, um período de tempo vasto e dinâmico que frequentemente é mal compreendido. Hoje, vamos compartilhar algumas observações dos historiadores sobre filmes populares e desmascarar alguns dos mitos do cinema sobre a Idade Média que não correspondem à realidade. Eles eram pessoas descuidadas e sujas. Na verdade, os povos medievais não eram como os filmes mostram. Contrariando a crença difundida pelo cinema, os habitantes da Idade Média não eram tão negligentes com a higiene como se pensava. Banhos públicos eram bastante populares, mesmo entre os menos abastados, que os frequentavam para se refrescar e socializar. Enquanto os ricos desfrutavam de banhos completos, os menos favorecidos se contentavam em se limpar com panos úmidos. A sociedade era formada apenas por nobres e servos. De jeito nenhum. Na verdade, a estratificação social na Idade Média era mais complexa do que os filmes mostram. Os camponeses podiam variar desde servos, que trabalhavam nas terras dos senhores, até pessoas livres que possuíam sua própria terra ou negócio. Em algumas cidades pequenas, famílias bem-sucedidas podiam até mesmo administrar todo o assentamento, alugando propriedades dos senhores locais. Nos castelos, também havia servos de origem nobre. Era comum enviar os filhos para servir em famílias de parentes, e apenas para certas ocupações, os filhos de nobres eram selecionados, como páginas ou escudeiros. Embora esses servos não fossem remunerados, sua posição na hierarquia era consideravelmente mais elevada do que a dos servos comuns. Na maioria das vezes, esses servos eram do sexo masculino. O conde de Devon, por exemplo, tinha 132 homens e apenas três mulheres a seu serviço. Na Idade Média, as pessoas eram burras e ignorantes. Isso é um grande mito. Ao contrário da imagem de ignorância generalizada, muitas pessoas na Idade Média tinham acesso à educação e ao conhecimento. Mosteiros e igrejas não eram apenas centros de superstição, mas também preservavam e transmitiam conhecimento. O clero muitas vezes apoiava pesquisas científicas, e várias universidades europeias surgiram nesse período. Enquanto muitos filmes sugerem que a ideia de uma terra redonda era estranha para as pessoas da época, a verdade é que a maioria já estava ciente disso. Governantes medievais frequentemente eram retratados segurando um orbe, símbolo da terra redonda, indicando que essa concepção era comum naquele período. Os cavaleiros medievais eram mesmo pessoas honradas e justas? As coisas não eram bem assim. A palavra cavalaria, hoje, evoca uma imagem de comportamento nobre e digno, simbolizando coragem, justiça e honra. Os cavaleiros eram vistos como verdadeiros guerreiros, protetores dos fracos e punidores dos vilões. No entanto, a realidade dos cavaleiros medievais era menos idealizada do que muitos imaginam. Em sua maioria, os cavaleiros eram jovens cheios de vigor. Quando não estavam engajados em guerras, muitas vezes instigavam o terror entre a população. No século XI, os senhores feudais começaram a empregar cavaleiros para manter seus súditos sob controle, o que frequentemente resultava em terras devastadas e aldeias destruídas. As mulheres eram totalmente repreendidas. E isso é um dos maiores mitos sobre a Idade Média. A vida das mulheres na Idade Média era diversa e não tão restrita como muitas vezes é retratada. Muitas não passavam o dia todo confinadas em casa, mas trabalhavam ativamente. Podiam auxiliar os maridos nos negócios ou engajar-se em diversas guildas, embora às vezes precisassem da permissão de seus esposos para fazê-lo. Aquelas que alcançavam o status de mestras podiam até mesmo ensinar iniciantes, incluindo homens, mostrando uma participação ativa na economia e na sociedade. Dessa forma, muitas mulheres reservavam as tarefas domésticas para seu tempo livre entre o trabalho. Algumas mulheres construíam suas carreiras no comércio, especialmente aquelas que herdavam negócios de seus maridos falecidos. Viúvas também podiam se tornar armeiras ou alfaiates, assumindo as profissões de seus esposos. Todas as mulheres usavam cabelos longos e soltos. Algumas, sim, mas nem todas podiam soltar seus cabelos. Embora existissem mulheres com longas madeixas, o uso do cabelo descoberto era reservado principalmente para mulheres associadas a certas profissões, como as cortesãs. Mulheres respeitáveis, tanto nobres quanto plebeias, eram esperadas a cobrir seus cabelos. As pessoas da Idade Média eram grosseiras e mal educadas. Na verdade, não como os filmes mostram. Por incrível que pareça, as boas maneiras eram altamente valorizadas na sociedade medieval. Violações da etiqueta podiam acarretar sérias consequências, não apenas para a pessoa em questão, mas também para a sua família. Era inaceitável conversar com estranhos. E gestos como beijar a bochecha de alguém que não fosse marido ou parente com sanguíneo eram vistos como transgressões graves. A tradição de beijar a mão das damas, que surgiu no século XVII, era inexistente na Idade Média, onde apenas parentes tinham permissão para tocar as mãos das mulheres. Durante a Idade Média, as bruxas e feiticeiros eram caçados e mortos. Não era bem assim que acontecia. A perseguição às bruxas na Idade Média não foi tão generalizada quanto muitas vezes se imagina. Até os séculos XIII e XV, a igreja não demonstrava grande interesse nas bruxas, e mesmo quando isso ocorria, não era uma prática comum em todos os lugares. Na Inglaterra, por exemplo, era comum procurar uma bruxa local para obter ajuda em questões como encontrar objetos perdidos. Já na Irlanda ou na França, a situação era mais complexa. A verdadeira caça às bruxas teve início somente no século XV, com o estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição Espanhola. As ruas eram imundas com fezes e animais por todo lado. Não eram limpas como agora, mas também não eram sujas como os filmes mostram. É comum vermos representações das cidades medievais como lugares sombrios, com ruas cobertas de lama, porcos revirando o lixo. Esse é o retrato típico de um povoado medieval que frequentemente vemos nos filmes. No entanto, a realidade não era tão sombria. Leis rigorosas exigiam que os cidadãos mantivessem a área em frente às suas casas limpas. As ruas precisavam ser mantidas livres de sujeira, e multas severas eram aplicadas em caso de acúmulo de lixo. Se o responsável pelo lixo não fosse identificado, as multas podiam se estender a todas as residências ao redor, incentivando a disposição adequada dos resíduos no rio ou no esgoto mais próximo. A presença de animais domésticos nas ruas durante a baixa Idade Média é outro aspecto questionável. Historiadores garantem que os proprietários eram proibidos de permitir que seus animais circulassem livremente, sob pena de multa. As roupas dos pobres eram sujas e sem graça. Os filmes exageram um pouco nesse sentido. É comum vermos representações das pessoas na Idade Média vestindo roupas escuras, sujas de fuligem e gordura, tanto os camponeses quanto os ricos comerciantes. No entanto, na realidade, havia uma variedade de figurinos deslumbrantes na época. Devido ao alto custo das tinturas, as roupas mais simples geralmente eram brancas. As opções de cores mais acessíveis incluíam tonalidades de azul, enquanto cores como amarelas e cinza custavam caro. Já tons como magenta, vermelho e verde estavam disponíveis apenas para as classes mais altas. Na verdade, as roupas perdiam rapidamente suas cores devido à instabilidade das tinturas e ao uso de sabão corrosivo na lavagem, o que também influenciava na percepção da idade das peças pela cor desbotada. E então? Quais desses mitos você considerava verdade? Deixe um comentário e não esqueça de deixar um like no vídeo. Até o próximo encontro! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri